Permissão para voar, cruzando os céus do mundo inteiro, voando para um lado. Voando para o outro e agora lá, lá no alto, no meio do céu, entre as nuvens. Ai, como deve ser a sensação de voar assim, eu só consigo imaginar. Quando eu fecho os meus olhos, eu enxergo todos os meus sonhos. Eu quero, eu quero, de outra coisa não posso lembrar. Eu tenho desejo de voar como nuvem, passarinho, um balão que vai subindo. Sem desistir, só acreditar nessa liberdade de voar no céu, no céu azul. Foi isso que eu sempre quis, eu sempre quis voar. Se eu pudesse me aproximar, de outra pessoa, de outro lugar. Eu quero, eu quero, não sei onde iria primeiro. Eu quero ver o mundo inteiro, como nuvem, passarinho, um balão que vai subindo. Sem desistir, só acreditar nessa liberdade de voar no céu, no céu azul. Eu me lembro muito bem. No começo, eu queria ser nuvem. Minha mãe nunca entendeu direito, mas era muito óbvio na minha cabeça. Ela sempre perguntava, e como é que criança vai ser nuvem ícaro? Ué, nuvem é do jeito que quiser ser. A gente olha para o céu e vê dezinho de tudo nas nuvens. Por que não com forma de criança? Mas aí eu percebi que o vento leva a nuvem embora e que ela nunca pode descer. Eu não queria ficar longe da minha família para sempre. Então eu mudei logo de ideia. Agora eu queria ser passarinho. Meu pai ria quando eu falava isso, mas eu falava sério. E como é que criança vai ser pássaro, ícaro? Ah, se eu tenho passarinho João de Barro, passarinho Maria Ferrugem, Passarinho Martim Pescador, tudo com nome de gente. Por que não podia ter passarinho ícaro voador? Mas aí eu percebi que passarinho só come minhoca e semente. E eu gosto muito de bolo com doce de leite. Então eu mudei logo de ideia. Agora eu queria ser balão. O meu irmão fazia piada comigo, mas eu tentava nem ligar. E como é que criança vai ser balão, ícaro? Criança nem pode voar. E ele saia rindo da minha cara. Eu tentava não ligar. Mas teve uma vez que eu fiquei muito chateado. E minha mãe e meu pai vieram falar comigo. Eles me deram de presente um livro. No livro dizia Albertinho. Era a história de um menino que morava numa fazenda. Ele era super interessado em tudo que era máquina. Gostava de ficar desmontando as coisas para entender como funcionava por dentro, sabe? E assim ele foi tomando gosto por invenções desde pequeno. Quando ele cresceu um pouco, ele percebeu que ele tinha que aprender a inventar com outras pessoas. O que ele criava na cabeça dele estava difícil de fazer sentido sozinho. Ele descobriu que as melhores pessoas para ajudar estavam longe, muito longe, em outro país. Atravessando os mares, chegando lá na França, na terra de Júlio Verne. Alguém aqui sabe quem foi Júlio Verne? Ai, um escritor de histórias fantásticas. De viagem ao fundo do mar, em volta do mundo, indo parar na lua. Infelizmente, eles não se encontraram. Mas Albertinho conheceu muita gente enquanto viajavam. Ele podia viajar tranquilinho, tranquilinho. Porque a família dele inteira ajudava nas suas viagens. É sempre bom ter o apoio de quem a gente gosta, né? Com tanta coisa funcionando na cabeça dele, Albertinho passou a estudar mais ainda para organizar tudo. E depois de ler, e ouvir, e estudar, livros, e aulas, e palestras sem fim, ele começou a pesquisar e fazer experimentos. Com a ajuda dos seus professores, ele começou a experimentar voar com balões e dirigíveis. Ele tentou muitas vezes. Algumas foram invenções por sua própria conta. Outras, pagas por gente que queria variar de andar a cavalo ou automóvel. Algumas vezes, ele fazia só para experimentar novos motores ou novos combustíveis. Outras vezes, participava de competições. Às vezes, estava certo. E ele conseguia levantar voo e pousar onde queria. Outras vezes, os balões perdiam o controle. E ele só não sofria um acidente por muito pouco. Mas, com a ajuda dos seus amigos, ele sempre conseguia melhorar aquelas invenções que não deram muito certo. E ele sempre, sempre dividia com os colegas e as pessoas que trabalhavam com ele, os prêmios que ele recebia. Depois de muitos prêmios e competições, Albertinho ficou famoso no mundo inteiro. Uma verdadeira celebridade do mundo científico. Ele recebeu medalhas, foi capa de revista, estampou cartões postais e recebeu muitas, muitas cartas lhe dando os parabéns. E essas cartas vinham de vários lugares do mundo inteiro. Very good, Albert. Muy bien, Alberto. Très bien, Albert. Molto bene, Alberto. Sehr gut, Albert. Totemo yo, arubato. Ele ficou maravilhado. Ele queria visitar todas essas pessoas no mundo inteiro e agradecer pessoalmente. Thank you. Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratis mil. Danke, Sean. Arigato gozaimasu. Mas viajar para todos esses lugares... A pé? Não, impossível. De carro. Também não dá para atravessar os mares assim. De navio demora tempo demais. Então ele pensou nos seus balões, voando, cruzando as nuvens. Mas os seus balões ainda não eram bons o suficiente. Não dava para viajar para muito longe e nem era tão seguro para viajar de um país para outro sem problemas. Foi aí que ele começou a trabalhar em novas ideias. Se trancou na sua oficina, chamou amigos e colegas, quebrou a cabeça, trocou ideias e começou a trabalhar... Em aviões. Foram muitas tentativas. Mais uma vez, experimentando formas diferentes de sair do chão, usando estilingues gigantes, catapultas gigantes, ladeiras gigantes, mudando os motores, alternando as asas... Até que veio a sua invenção mais incrível. O primeiro avião que conseguia sair do chão sozinho, sem ajuda de estilingue, catapulto, ladeira ou qualquer outra coisa. Voou por incríveis 60 metros em 7 segundos, a uma altura de 2 metros na frente de mais de mil pessoas. O homem podia voar! Foi dada a largada, a corrida das invenções das máquinas voadoras. O sonho do Albertinho era que as navegações aéreas ficassem populares e aproximassem as pessoas do mundo inteiro. Ele lembrava dos seus pais, da sua família, dos seus professores, dos seus colegas e do povo inteiro que o incentivou, torcendo pelo seu sucesso. Ai, ele sentia tanto carinho e tanto amor. Ele ficava muito feliz com todo o reconhecimento que recebia. Mas tinha certeza que ele nunca teria conseguido fazer nada disso sozinho. Ninguém é uma ilha. E mesmo que fosse, agora era possível chegar nas ilhas de um jeito bem mais fácil. Voando! Albertinho criou muitas, muitas coisas. E sabe do que mais? Ele nunca patenteou as suas invenções. Isso quer dizer que não era segredo como fazer. Qualquer pessoa podia pegar os mapas e planos e construir também. É como uma receita, sabe? Quer dizer, a minha avó não gosta muito de dizer o segredo do bolo com doce de leite dela. Mas a receita dos aviões do Albertinho, ele deixava para qualquer pessoa usar. Porque ele achava que assim, todo mundo ia ficar mais feliz e podia ajudar o homem a voar cada vez melhor. Acontece que transformaram a ideia do Albertinho de aproximar as pessoas do mundo todo numa máquina de guerra. E a guerra faz justamente o contrário de aproximar as pessoas. Só causa mais dor e afastamento. Albertinho não conseguia abrir um jornal, ler uma revista nem ouvir o rádio sem ficar sabendo de notícias terríveis envolvendo aviões. E ele começou a ficar muito, muito triste. E assim como uma nuvem que se dissipa no céu, ou um balão que murcha ao secar, ou um passarinho que voa para muito longe, para nunca mais voltar. Albertinho desapareceu. Ele resolveu ir embora. Saiu voando lá para o céu, onde a gente não consegue mais enxergar. Alberto Santos Dumont deixou para trás todos os seus sonhos e o seu coração. Desde que isso aconteceu, eu não sei se as coisas mudaram muito. Se a gente está mais próximo ou mais separado do que antes. Mas toda vez que eu vejo uma notícia triste, de guerra, ou de gente que não trata bem os vizinhos, os vizinhos de casa ou os de outro país, eu lembro do que o Albertinho queria para o mundo. E aí eu tento fazer a minha parte. E agora que vocês sabem dessa história, tentem fazer a parte de vocês também, tá bom? Afinal de contas, a gente consegue fazer muito mais quando estamos juntos. Epa, que horas são? O próximo voo sai em um minuto! Falando nisso, sabia que foi o Albertinho quem criou o relógio de pulso? Pois foi sim. Mas quem sabe eu conto essa história da próxima vez que a gente se encontrar. Agora chegou a hora. Permissão para voar! Tchau! 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 Tchau!